Ai, tava descansando aqui, mas meu Deus, ainda tenho que fazer um parto E eu acho que é da minha amiga Mila, que tá vindo aí, hein? Que ela me mandou mensagem, assim, toda desesperada, bichinha, ô meu Deus Engravidou do namorado dela, agora tem que fazer o parto Deixa eu procurar se ela já tá aqui esperando Vou levar até a cadeira de roda pra ela, né? Que eu peguei aqui, ó Vou levar pra ela que ela não pode ficar andando, não Cadê? Mig? Meu Deus! Mulher! Socorro! Já tá jogada aí no chão, vem aqui na cadeira Socorro! Socorro! Ô, monga, não é pra você, não Ai, socorro! Vem aqui, mulher, pelo amor Ai, pelo amor de Jesus Cristo, Xanamura Vem Ai, deixa eu sentar Senta aqui, aí Ai, que dific... Ai, uma louca me pegando Ô, meu Deus! Vamos lá, vamos... Socorro! Vamos fazer seu parto, mulher, tá doendo a barriga Tá doendo, hein, gêmeos? Ai, meu Deus! Ai! Mulher de Deus! Ai, eu vou desmaiar! Logo, gêmeos, você já fez o raio-x? Eu vou desmaiar! Não, não vai, não Ai, eu vou desmaiar! Ai, meu Deus! Jesus, a minha paciente desmaiou! Ai, minha amigues! Voltei! Ai! Vai cair de barriga pra baixo, vai morrer! Perdeu o bebê, louca! Ai! Vem aqui! Só vai, vai, vai logo, antes que alguém me pegue! Ai, pera! Ai, pera! Ai, seus enfermeiros, eu tô passando com comida, eu tô com fome! Calma, você tem que fazer seu parto, depois você come uma coisa de cada vez, né? É isso mesmo! Vamos tirar seu raio-x primeiro? Vamos, vamos tirar sim! Você tá bem, você consegue, aguenta! Ai, tá bom, eu consigo! Ai! Direito, minha filha, direito! Eu tô direito, eu tô direito! Vai, vou tirar dessa barrigona! Tira, que tá quase nascendo! Ai, vou pegar a radiação! Tá quase nascendo! Peraí, te pôr minhas luvas! Meu tema, é só eu que vou fazer, meus amores! Você também tá grávida! A grávida! A grávida! Vai, vai tirar, né? A grávida querendo! Pronto, tirou o rachinho dela! Ai, Senhor, me ajuda! A grávida também tá aqui, meu Deus! Pronto, posso ir? Deixa eu desinfetar minha mão! Pronto, pode vir, deixa eu pôr a cadeira! Ai! Ai, vem, vem, vem! Ai, que dor! Para, mulher! Você não pode cair, não! Vem! Socorro! Eu tô com dor! Vem! Obrigada! Meu Deus! Essa minha amiga não muda, né? Sala de emergência, vai ser aqui que eu vou fazer seu parto! Ah, não, essa tesoura não! Tira esses garimpos! Hum, garimpo! Ué, tem que cortar sua barriga? Você vai querer cesárea ou parto normal? Parto normal! Normal, vixi! Tem que fazer força, hein, filha? Socorro, socorro! Boa sorte, você vai ter que fazer força! Socorro, socorro! Deixa eu ver aqui! Ai! Luz secundária! Socorro, tem um doido! Tem um doido aqui, tira! Paciente Violeto, credo! Tira ele daqui! Carry Hurt! Peraí que eu vou carregar esse tonto! Carrega, carrega esse doido! Vamos pra fora que eu vou fazer o parto! Sai daqui! Ele vai roubar meu bebê, eu tô sentindo! Será? Ai! Eu tô sentindo! Isso não pode acontecer, meu Deus! Não, nesse... Socorro! Vai roubar o bebê da minha amiga! Vai logo, meu Deus! Tira! Sai daqui, menino! Tá querendo nascer, tá querendo nascer! Ai! Socorro! Não tá querendo nascer nada, não! Ai! Vou colocar minha luva! Ai! Peraí! Vai logo! Vaza! Ó o brinquedo que eu comprei pra ele! Ferramenta de cirurgia! Tesoura! Atadura! Ó o brinquedo que eu comprei! Atadura! Tesoura! Cadê? Ó o brinquedo! Nossa, mas você já trouxe! Onde tava escondido isso aí? Já trouxe! Tava dentro do meu cabelo! Vou pôr oxigênio dentro do cabelo mesmo! Peraí! Vai! Não é em mim, não! Oxigênio! Tem que usar máscara de oxigênio! Coloca aí! Pronto! Ui! Ai! Isso! Socorro a grávida de novo! Nossa, tinha uma aqui, mulher! Aí, pronto! Alguém me ajuda! Isso! Deixa eu ver aqui! Glória! Tem que você colocar os... Ai! Ô meu Deus, voltou essa grávida! Por que eu tô usando máscara? Ó, mulher! Primeiro eu tenho que escutar seu batimento! Deixa eu ver aqui como é que tá! Tá bom! Escute meu batimento! Tá só! Tá ansiosa, hein, filha? Tá tudo bem! Respira fundo! É! Isso! Vó! Música Sua balanchada! Agora! O quê? Você me chamou de balan? Não chamei não, mulher! Ó, eu tenho que buscar a minha máscara, tá? Que a gente tava só começando a abrir! Música Falei que você tá achado. Vixi, voltou essa coisa. Peraí que eu vou lá botar minha máscara, viu? Doutor, que privacidade é essa? Também não sei se você vem aqui. Essa doutora vai me ajudar? Ah, deve ajudar. Ó, minha filha, coloquei minha máscara. Agora você tá pronta pra fazer seu parto, gêmeos? Eu não tô pronta, não. Mas vai ter que ficar. Eu não tô pronta. Eu vou fugir. Não, pelo amor de Deus. Eu vou fugir. Mulher, deita lá. Você tá louca? Eu não vou... Peraí. Senta aqui, senta aqui. Para de graça. Tem que ficar sentada aí, deitada. Não, eu não tô de graça, não. É você que tá. Você. Aqui, ó. Vou colocar anestesiana em você. Ai, me fura o direito. Aqui, pronto. Tem, minha barriga vai explodir. Vai explodir. Tem que ligar isso aqui. Vai explodir a minha barriga. Vai, vai, mulher. Vai. Ó, agora vamos começar. Tá sugando meu bebê por essa seringa. Por essa mangueira. Tá sugando. Deixa eu ver aqui que você já vai dormir por causa da anestesia. A enfermeira tá vindo toda a mesa. A enfermeira tem que ajudar, né? Ó. Ai, mãe. Quietinha que tá vindo anestesia. Tá bom. Tá bom. Tô sentindo, tô sentindo. Tá ficando com sono? Tô ficando com sono. Ixi. Ficou leitada. Ih, dormiu. Ih, que diabo é isso aqui? Olhando o parto também. Ai. Vou colocar agora... Tira isso. Coloca a máscara de oxigênio. E bora começar o parto. Enfermeira, você tem que me ajudar, minha filha, que a gente vai fazer uma cesárea aqui na barriga dela. Mas vamos continuar aqui o parto. Acho que a Mila já acordou. Deixa eu ir lá ver. Opa, bonita. Acordou. Ai, acordei. Tem que te tirar dessa sala de cirurgia. Ai, a minha avó tá aqui de cima. É, sua avó tava assistindo o parto. Ai. Jesus, ela é tão feia. Coitada, né? Coitadinha. Olha o cabelo roxo dela. Cadê seus filhos? Olha o cabelo roxo. Meus filhos estão aqui. Ai, que coitinha mais linda, gente. Ai, os gêmeos lindos, né? Pra esquecer a mês. Mas não é não, porque eu que fiz o parto. Não. Vamos ficar aqui se repousando agora. Tá bom. Ai, que eu amei. Deixa eu fechar isso aqui pro povo velho não vir aqui, né? Ai, senhor. Deixa eu pegar minha chuva de novo. Um fetalão. Pronto. Ai, que coisinha mais linda. Esses bebezinhos. Nossa, eu fiz o parto da minha amiga e pensava que eu achei que ela não ia casar agora. Sim, você ia pensar, né? Casou, já tá até com o filho. Já tá até quebuxuda. É, minha filha. Deixa eu lavar aqui a mão. É. Uma vai se chamar. Deixa eu falar pra você. Mel. E a outra vai se chamar. Mel. É o teu e a Mel. É o menino e a menina gêmeos, viu? É, isso mesmo. É raro de nascer, mas nasceu. Sim, mas eu amei. Foi de mais gracinha. Ó, amigues, você foi uma boa paciente. Ó, o chocalho pra você, ó. Ai, obrigada. Muito obrigada. Gostou. Tem que ser, velho. Olha. Gostei, adorei. Foi muito bom o seu parque. Foi rapidinho. E... Sim. E feliz que você ganhou os bebês. Ai, que gracinha. Ai, eu tô muito feliz. O quarto velho, o quarto velho, o quarto velho, demorado, viu? Viu o hospital inteiro assistir. Acho que todo mundo quer... A outra grava, meu Deus. Peraí que eu tenho que levar ela. Leva outra, leva outra. Jesus, fazer cirurgia. Vamos, fia. É. Olha o tanto de gente. Meu Deus, veio o hospital inteiro ver seu parto, viu, querida? É, que eu sou linda, né? Até... Maravilhoso. Até nascendo criança. Então é isso. Tchau, se repousa. Tchau, querido. Aprontar. Com certeza. Tchau, querida. Tchau, acho. Ai, meu Deus. Vocês o pai da minha melhor amiga. Gente, não acredita. Achei que ela era a última a casar, mas casou e tem filho já. Gêmeos ainda. Meu Deus. Deixa eu atender outras pessoas agora.